Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, mulher. Mulher de Deus, abençoada. Muito bom estar aqui mais uma vez com você, nesse programa, que é tão feminino, né? E hoje a gente vai falar sobre algo interessante, que às vezes tira a nossa paz, que às vezes gera conflitos dentro da nossa casa e pode trazer muitos prejuízos. Sabe o que é? É quando a gente não cuida das nossas finanças pessoais. Esse é o assunto de hoje. Mas antes da gente conversar sobre ele, eu sei que já ficou aí, né? Uma curiosidade e uma vontade de aprender, porque nós somos envolvidos por isso. Todo tempo, né? A gente aprende, a gente busca crescer, se desenvolver e melhorar cada dia. Mas eu quero convidar você para entrar nas nossas mídias aí, nas redes sociais, e conhecer um pouquinho mais da Boas Novas. Vai lá primeiro no nosso site, você vai conhecer todos os programas, a nossa programação. Vai poder saber também ali como se tornar um semeador da Boas Novas. Nós contamos com você e te convidamos para fazer parte dessa missionária, contribuindo, abençoando e orando pela nossa programação, pelo nosso alcance, por esse trabalho, né? Nós queremos que a Boas Novas tem levado salvação e muita fé a Lares no Brasil e no mundo. Vai lá então, no canal do YouTube, se você perdeu algum programa, lá a gente coloca todos os programas. Também tem outros programas da nossa grade no canal do YouTube da Boas Novas. Entra no nosso Facebook, entra lá também no nosso Instagram e curte as nossas fotos, compartilhe com seus amigos, familiares, porque sempre ali a gente coloca o que vai pro ar, os nossos temas e também colocamos contatos das pessoas que vêm aqui contribuir com a gente nesse trabalho tão abençoado que é passar informação. Se você quiser entrar em contato com a gente, quiser participar aqui ou até mesmo ser um parceiro do nosso programa, entre em contato com a gente por e-mail ou no WhatsApp. Vai ser uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Eu quero apresentar para você os nossos convidados. Aqui, o Eduardo Passos, que é economista. Tudo bom, Eduardo? Bom dia, como vai? Boa tarde, né? Tudo bem? Isso, tudo bom. Graças a Deus. Obrigada pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço. Fica que é a vontade e põe aí em prática esses conselhos que a gente quer aprender todos. Isso, vamos falar sobre isso. A Soraya Salomão, que é coach de resultados. Tudo bom, Soraya? Tudo bem. Muito obrigada. Obrigada por vir aqui com a gente. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E esse tema é um tema super atual, né? Onde está todo mundo querendo se equilibrar, todo mundo querendo cuidar, porque a gente sabe que na crise fica ainda mais apertado. Vamos ter o louvor da Monique Vitorina. Tudo bom, Monique? Oi, Luana. Boa tarde. Tudo ótimo para mim. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Você vai cantar para a gente Um Novo Dia. Isso. Inascente de bênção. Isso. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido. Quero deixar já também um convite para você, né? Que vai ouvir ela também, convidar para ir na sua igreja, no seu evento. Fala um pouquinho como é que tem sido essa caminhada. Graças a Deus tem sido uma bênção, né? O Senhor tem aberto as portas e a gente tem ido fazer a obra e cumpriu o ID. Então, tem sido muito bom levar canções de esperança, de motivação, sabendo que um futuro novo no Senhor nos aguarda. Então, é muito bom levar, através de uma canção, esperança para o coração de outras pessoas que precisam, né? Às vezes de uma palavra, às vezes de uma frase cantada e trazer essa esperança no coração de outras pessoas. Tem sido ótimo. Graças a Deus. Que bom. Fico muito feliz. Que bom. E vamos ter lá no nosso artesanato a Cristina Xavier. Ela vai fazer para a gente um puff de pneu. Tudo bom? Tudo ótimo. Boa tarde. Estou muito feliz de ter sido convidada, pela primeira vez de estar presente. Espero poder apresentar outros trabalhos para vocês também. Sem dúvida nenhuma. Eu já fiquei super interessada aí com esse pneu. E é bacana que é um trabalho do artesanato, né? Isso. É para diminuir o lixo do meio ambiente, né? Muito bom. Daqui a pouco a gente vai descobrir. A gente vai utilizando coisas... Como é que você vai fazer isso? Estou curioso. Coisas recicláveis. Obrigada, Cristina. Bom, vamos conversar aqui rapidinho. A gente sabe que se a pessoa cuida bem das finanças, ela pode realizar muitos sonhos. Ela vive em paz. Mas esse é o desafio de todos nós, né? Como é que é essa questão da finança pessoal? Qual é a diferença de administrar essa finança? Bom, o momento atual é um momento bem atípico com relação a isso. As pessoas de 2015 para cá, elas estão percebendo que é um momento muito mais de você ser conservador com relação às suas finanças. Ao seu dinheiro, né? E principalmente você se educar com relação a esse trato com o dinheiro, né? Mais do que nunca ficou muito importante fazer um controle e um planejamento financeiro, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai voltar daqui a pouquinho para bater um papo bem interessante sobre esse assunto, mas eu quero chamar a Monique para vir para cá para a gente cantar, adorar o Senhor com a música Um Novo Dia. Vamos sim. A Monique para vir para a gente cantar, adorar o Senhor com a música Um Novo Dia. As vezes não entendo o teu modo de agir, nem compreendo o teu querer. Mas sei que assim, todas as coisas cooperam para o bem que tu tens pra mim. Ouça o teu amor da minha alma que necessita do teu favor. ع� o teu amor da minha alma que necessita do teu amor da minha experiência. És meu auxílio e consolador. Pode abrir a noite inteira O meu sonho irá Mas o sol voltará a brilhar E todo dia sei que nascerá Pode abrir a noite inteira O meu sonho irá Mas o sol voltará a brilhar E todo dia sei que nascerá Vem ao meu encontro, Deus Eu preciso tanto se forçar Vem ao meu Deus Minha beleza, minha confiança Está em Ti O meu sonho irá 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 Que vai fazer pra gente um puff É uma coisa simples Usando pneu É pesadinho Mas vale a pena Vai ficar um trabalho bonito Prático, útil pra casa Pode ser também colocado no jardim Porque ele é de uma forma É um impermeável Aham, verdade Fala um pouquinho do seu trabalho com a gente Como é que você trabalha? Divulga onde você trabalha? Na página no Facebook Cristina Xavier Artesan E trabalho estritamente com material reciclável Pneu, pallet, caixote, garrafas de suco, papelão Coisas que são jogadas fora E que a gente utiliza na forma de artigos de decoração e móveis Então pronto Se você tiver qualquer curiosidade Eu sei que você vai ficar Porque ela vai apresentar pra gente um trabalho bem bacana Entra lá no Facebook dela Dá uma olhadinha, né? E também abençoa as finanças da Cristina Isso, isso, isso Um material então aqui na tela pra gente O que você vai precisar pra fazer esse puff de pneu É o seguinte, olha só Um pneu higienizado Dois círculos de MDF de diâmetro um pouco menor que o diâmetro do pneu Um é pro acerto e o outro pro fundo De 6 milímetros Isso Quatro pés de sua preferência pra apoiar Espuma de 5 centímetros de espessura na circunferência da placa de MDF Tecido de algodão para o estofado combinando com a cor do pneu Prime em spray Tinta em spray na cor da sua preferência Cola branca, quatro parafusos com porcas Fita métrica, grampeador de estofamento Furadeira, parafusadeira e chave de fenda Esse é o material? Foi tudo? Tudo Então pronto Vamos colocar a mão? Aqui nesse lugar, parafusadeira serve como furadeira e parafusadeira Ah tá, esse daí, né? É, é uma peça só Uma só Então, começando O pneu já está limpo Eu tenho que fixar essa placa de madeira profundo Para poder fixar os pés e fixar a placa ao pneu Então, a gente vai, já está aqui, já fiz os furos Já fiz os furos E o tipo de pé que eu utilizo é um parafuso também Então, é uma forma prática de ser colocado Depois que a gente coloca os pés Aparafusa os pés na placa E também no pneu A gente vai aparafusar O pneu já está furado aqui? Já, já fiz os furos Você furou a placa e o pneu Exatamente, faz ao mesmo tempo Depois a gente retira, faz uma marcação Retira a placa e faz o furo no pneu Essas marquinhas brancas? É, já são para facilitar qual é a posição E que número está o... Ah, você colocou os números Para facilitar Para facilitar onde vai colocar Porque aqui são os parafusos que vão ser Para fixar o... A placa, né? A placa no pneu Exatamente E os outros são os dos pés Isso Esses parafusos têm que ser parafusos com porca Para que você possa... Por dentro Exatamente E isso daqui depois não sair Né? Então os parafusos... Você vai colocar o parafuso Fechar a porquinha por dentro E isso, utilizando a parafusadeira A gente coloca Perfeito A próxima etapa é pintar o pneu A gente utiliza primeiro o primer Porque o primer é para fixar a tinta ao pneu E também na placa Para fazer ficar... Durar mais Exatamente Pode durar por muito tempo Não vai ter a questão Eu só não vou utilizar aqui por causa do cheiro Porque para aplicação tem que ser dentro Tem que ser com máscara Ou fazer num ambiente aberto Para que possa não ficar contaminado, né? Intoxicado Intoxicado com o cheiro do primer e da tinta Que são cheiros mais fortes, né? Aí eu utilizo a tinta No caso eu escolhi um tecido amarelo De fundo amarelo Vou, porque eu vou pintar Pintarei ele de amarelo, né? Essa cor amarela, né? É, essa cor amarela Faz uma camada só ou duas? O primer, uma de mão Ele seca em cinco minutos E depois a tinta a gente faz em duas de mãos Com um tempo de pelo menos uns 15 a 20 minutos Para que realmente esteja seco É uma coisa... A secagem é bem rápida desse tipo de tinta A forma de aplicar é uma forma Primeiro a gente tem que agitar O... A tinta, né? Ou no caso o primer E fazer... Manter uma distância de 20 centímetros E fazer com jatos Né? Com jatos curtos Né? Para que você não... Aquela tinta escorrendo Para não ter tinta escorrendo Então a forma de... Pode... Para um pneu desses Usa só um primer? Dá Um primer é suficiente Tá Tá? Não, até nem gasta todo O primer não gasta todo A tinta é que vai todo Porque são duas de mãos Vai todo nesse pneu Perfeito Então pronto Vamos para a próxima etapa? A próxima etapa Depois de... Enquanto ele está secando A gente vai preparar o assento do... 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 Que é a outra placa de MDF Ela tem uma... A circunferência menor, né? A circunferência menor Para exatamente encaixar Na borda menor do pneu Para que ela fique encaixada Né? Então você pega uma espuma De cinco centímetros E vai pegar a placa Vai marcar, né? O... A circunferência Cortar Pode ser cortado Com faca de cozinha Faca de serra Que ela foi cortada Tá? E... É uma espuma bem rígida, né? É É uma espuma de... Exatamente para ser um puff confortável E a gente sentar e afundar, né? Então tem que ser uma espuma de densidade De densidade boa Aí, para isso, tem que colar Essa espuma na placa Cola branca mesmo? Cola branca É a cola mais comum Que serve até para colar madeira A gente utiliza para... Eu utilizo a cola branca Para todos os tipos de trabalho Inclusive colar peças de madeira Né? A cola branca, ela é muito útil Acerta direitinho, né? Na posição E o tecido, nesse caso Já está cortado Mas quando a gente vai Na hora de fazer Nós temos que Pegar o tecido De algodão Pegar o... A placa de MDF Também para... No tecido Fica uma sobra boa Você faz uma marca Com lápis E depois Você tira É que A gente faz com a medida Com a fita métrica De pelo menos Os 10 centímetros Além da marca Porque como aqui é a altura De 5 centímetros Você vai cobrir bem Em todo... Todo entorno Né? E agora Vamos fazer A fixação Do tecido Centraliza É E vamos Ele ficará assim Eu vou colocar Vou fixá-lo com A gente tem que Esticar bem Com o grampeador Com o grampeador Então a gente sempre faz assim De um lado Do lado oposto Eu já estou fazendo Com a bainha Para ficar Que aí já está bem esticado A gente sente que está bem esticado Exatamente Já com a... Vai dobrando com a bainha O mesmo para cá Para as primeiras As quatro pontas Exatamente Exatamente Os termos, né? Vai fixar bem Essa madeira Tu pediste para cortar Ou já vem cortada? Eu encomendo O local Para... Na... Na medida Eu utilizo Para essa parte aqui 50 centímetros Por fundo, né? E o assento Eu posso fazer Assento Nesse tamanho Ou assentos Menores O ideal é fazer Assento que É menor Que encaixe Né? Em torno de 43 centímetros Já vai entender Esse negócio Do encaixe Daqui a pouquinho É... Quando virar No pneu Vocês vão entender E assim a gente Vai colocando E está linda Essa cor, né? Dá vontade De falar Vem verão É bem alegre, né? Eu gosto de trabalhar Com chitão Porque sempre traz É bem brasileiro Também, né? É bem tropical Alegra bem o... Alegra bem o ambiente, né? E a gente vai fazendo Essas pences Né? Sem deixar Essas sobrinhas, né? Aqui soltas Isso, é Então a gente tem que ajustando Aqui está soltinho É, tem que Ela vai puxando Ainda voa Porque tem que ficar Tudo bem apertadinho E não tem uma ordem certa, né? Você vai encaixando Não, é Eu faço de um lado E fazendo do outro Vai sempre estar esticando Essa questão ajuda Porque segura, né? De um lado Aí você tem E puxa É, para ficar Se a pessoa fizer só É, se a pessoa for fazendo Só de um lado Ela corre o risco De puxar o de Um pouco demais E assim a gente vai Ficção Cuidado para não prender o dedo Essa parte a gente já está Na prática Agora vem desse lado Mas o É um artigo de decoração Muito útil Né? E pode ser também Para ambientes externos Para ambientes externos Aí o tecido tem que ser Permeabilizado, né? I, impermeabilizado Já tem no comércio Varejista Tem o aquablock Né? O aquablock Que eles chamam Aquablock É um tecido mais grosso Também É, ele é um pouco mais grosso Mas também atende bem Ao 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 trabalho Só que é um pouquinho Mais caro Se a gente está falando aqui De De Fazer economia Aí tem uma forma Mais Caseira De se fazer isso Se fizermos A gente Impermeabiliza Um tecido desse Com cola branca Uma mistura de cola branca Com água E a gente passa Com um pincel Um pedaço de De tecido E deixa secar Que ele fica Impermeabilizado Entendeu? Aquela Essa mesa mesmo Que eu Que eu Que eu Trouxe pra mostrar A vocês É Outra opção É É É É É É É É É Ela Ela também Ela está Impermeabilizada Esse tecido Mesmo tecido Mas nela Está Impermeabilizado Que eu passei Com Com Essa mistura De cola Com 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 Água Dilui A cola branca Aí você tem A impermeabilização Do tecido Então Perfeito Passando Essa 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 etapa Está Pronto Vou Mostrar Como Fica Pronto Pedir Ajuda Para Nossos Universitários Que é Material Pesado Né É Tirar Isso Daqui Traz Pra gente Rogério Ajuda Aqui Onde tem Homem Mulher Não Carrega Peso Dizem Aqui Como eu falei Antes Para poder Pintar Depois que os pés Já estão colocados A gente envolve Os pés Com fita crepe Né E faz E faz a pintura Puf de pneu Puf de pneu Que a Cristina Que a Cristina Xavier Fez Pra gente Entra lá No facebook Dela Tá bom E conheça Ainda mais Os trabalhos Que ela faz Muito obrigada Deixe um benção É um prazer Volte sempre Com aquelas novidades Que você falou A gente tem muita coisa Pra aprender E pra passar Pra todo mundo Em casa A gente volta Daqui a pouquinho Com mais Espaço Feminino Olha o que diz A palavra do Senhor Sobre essa questão Né Das nossas Dos cuidados Com finanças Com as coisas Que a gente tem Lá em provérbios 21 20 Diz assim Tesouro desejável E azeite Há Na casa Do sábio Mas o homem Insensato Os desperdiça Vendo É simples assim Né Quando a gente Busca Estudar Compreender Se organizar As nossas finanças Começam a se encaixar E vai funcionando melhor Né Sem dúvida Qual a importância De fazer um planejamento financeiro E ter um dinheiro reservado É esse o objetivo De todo o planejamento? É Pelo menos É essa A ideia Que todo mundo Gostaria de ter Na prática A pergunta Que vem antes Dessa É Que tipo De consumidor Você é Você é um consumidor Conservador Que Para e pensa Se precisa Daquilo Realmente Ou se pode Comprar aquilo Numa outra época Se você É aquele consumidor Compulsivo Compulsivo Né De que Compre a emoção Não importa Não importa Se você Precisa Ou não Você bateu o olho Gostou Você vai comprar Hoje em dia Se você é um consumidor Que a gente Poderia Apelidar de High tech Aquele que compra Pela internet Porque recebe Um post Gosta do que viu Vai lá E É perigoso Passa o cartão Que tipo de consumidor É você Para cada consumidor Desse Você tem Nenhuma orientação Tem situações Que a gente Vê Em época de crise Que a pessoa Estava acostumada A consumir De uma maneira Sim E ela não percebe Não acende A alerta De que mudou A situação dela Sem dúvida E ela acaba Se endividando Por conta Dessa realidade Que passou Sim Nós estamos Vivendo tempos Diferentes O Brasil Tem essa Peculiaridade O Brasil Tem ciclos O que nós Estamos vivendo Hoje Se você Olhar 20 anos Atrás Isso já aconteceu Pelo menos Umas duas Ou três vezes Então É muito mais Uma questão De você se educar Ao longo do tempo E principalmente Num momento desse Como um momento Onde a gente Colocaria Que as vacas Estão magras Você deveria Optar Já que você Não é Ou pode ser Que não seja Em passar A ser Um consumidor Conservador Conservador Analisar isso Às vezes Precisa de uma ajuda Soraya Fala para mim Como é que A pessoa pode Organizar Essas finanças De forma prática Na verdade O autoconhecimento Acho que é O primeiro caminho Para poder conseguir Viver uma vida Mais tranquila Ele precisa Reconhecer A situação Financeira dele O momento Que ele está vivendo Reconhecer O consumo Que ele está fazendo E aí Ele vai ter O controle Desse planejamento Porque As pessoas Elas acabam Se endividando E consumindo Sem Sem perceber O que estão fazendo Porque elas Não se conhecem E não reconhecem O que está acontecendo Na vida delas Muitas vezes Elas acham Que está no orçamento Cabe no orçamento Sim Durante Os meus atendimentos Eu observo Que as pessoas Não têm O controle mínimo Que seria verificar Quanto ganha E quanto gasta Ao longo do mês O ideal era Gastar menos Do que ganha Sim Mas se você não sabe Nem quanto você ganha E nem quanto você gasta Você não tem nem como Controlar Aquela situação Porque Se a pessoa está endividada Ela tem que buscar Ações Planejar Para tomar ações Para poder contornar Essa situação E ela não sabe Nem o que está acontecendo Então como ela vai Poder Ter uma vida financeira Melhor Mais tranquila Entendeu Então geralmente Esse é o perfil Do endividado É o perfil Do endividado E do não endividado Porque às vezes A pessoa está até Com uma situação Financeira tranquila Mas se vier a crise Ela pode ser pega Desprevenida E ter um problema maior Porque ela não sabe O que ela está fazendo Entendeu E ela não sabendo O que ela está fazendo Como ela vai poder Resolver o problema O nosso Brasil Ele passou Por Estava num momento De crise Onde várias pessoas Tinham condições Financeiras Maravilhas E não perceberam Durante um período Os sinais E por conta Dessa falta De reconhecimento Desses sinais Chegaram onde chegaram Entendeu Eu ganho o X De um momento Para o outro Começou a subir Os preços Eu comecei a diminuir A minha entrada O que eu tenho que fazer Observar O que eu posso eliminar Como eu posso Comprar mais consciente Onde há desperdício Onde há o desperdício O que pode ser Negociar Sim Trocar valores Sim Por exemplo A TV a cabo A TV a cabo Antigamente A gente colocava Aqueles pacotes Adicionais De filmes De canais extras E hoje em dia Com a internet As pessoas Têm consumido menos TV Sim Às vezes ela não para Para desconectar Esses pacotes E reduzir esse custo Que às vezes parece pouco Mas no final do ano Dá para fazer outra coisa Com aquele recurso Eu tenho clientes Que quando eles aprendem A se autoconhecer Eles se propõem De seis em seis meses Verificar tudo O que está sendo gasto De uma forma consciente Se o plano da TV acaba Se a telefonia O que ele está consumindo Aquilo dali está de acordo Com a vida dele Não é como O nosso economista Que ele vai ver Até a questão De poupanças De investimentos E tudo mais Para o futuro Mas ele também Se reconhecer ali No pessoal De eu preciso disso Eu preciso daquilo Eu preciso daquela roupa As mulheres Muitas vezes Elas se auto recompensam Comprando roupas E mais roupas E mais roupas E o problema Está até no relacionamento Ou está até no trabalho Essa identificação É muito importante Monique Você tem feito Algum tipo de cuidado Na sua vida financeira Pessoal? Em relação A parte financeira Eu diria que A pessoa que sabe Melhor lidar Na minha família Em relação a essa parte É meu marido mesmo Eu tenho um excelente Professor em casa E sabe lidar muito bem Extremamente organizado Extremamente equilibrado Sabe lidar muito bem Com isso Eu confesso Que eu tenho Uma certa dificuldade Sim Mas a gente aprender A ser disciplinado Em tudo que a gente faz Até para tudo mesmo Mas ser disciplinado No que a gente precisa No que é necessário Eu posso comprar isso agora Eu posso esperar mais um pouco Isso tudo vale muito a pena Então assim Aprendendo sempre Com meu marido Em casa Que é sempre O mais Concentrado Nessa parte Eu aprendo muito Com ele Em relação a isso A consumir Necessariamente Aquilo que eu preciso Como é que a gente faz Então De repente Para Como você estava falando Se livrar dessas dívidas Como é que eu posso Quais são os passos Que eu devo seguir Para que eu possa Alguns programas Atrás Há anos atrás Por isso que eu falei Que isso é um ciclo Nós tocamos Nesse tema Aqui mesmo E Naquela ocasião Eu fiz um comentário De que as pessoas Passassem a usar Uma ferramenta Que é simples É comum Inclusive Eu até disponibilizei Naquela ocasião Que se chama Orçamento doméstico Orçamento doméstico É a ferramenta Para você poder Ter uma noção De quanto você Sua esposa Ou alguém Que contribua Com a receita Da família O dinheiro Da família O quanto Desse valor O quanto Desse total Você pode Despender Numa série De despesas Que vocês têm Se você tem Filhos Se você pretende Viajar Se você paga Aluguel Se você quer Se você quer Uma poupança Para comprar Alguma coisa Lá na frente De preferência À vista Para você Não Contribuir Com o pagamento Dos juros E eu Eu me lembro E eu me lembro Bem Que naquela Ocasião E isso acontece Até hoje Muitas pessoas Usaram Essa ferramenta Na prática E muitas Conseguiram Não só Concretizar Determinados sonhos Como viajar Por exemplo Como outros Conseguiram Reduzir E até mesmo Eliminar As dívidas Que tinham E um dos vilões Naquela época E continua sendo Até hoje É o nosso amigo Cartão de crédito Né Então As pessoas Elas Pagavam Aquela cota mínima E o valor Se perpetuava Com o tempo Quando você chegava Lá na frente Você tinha Quando chegava A cobrança Só pagava o mínimo Exatamente Você Lá no final Você tinha pago Duas, três vezes O valor Porque não tinha Um controle E um orçamento Que fizesse Você usar o cartão Em seu benefício Porque Eduardo É mais fácil Você usar o cartão Porque você não vê Saindo dinheiro Do que pegar o dinheiro Parece que Quando a gente pega Uma nota De cem reais A gente tem dificuldade De soltar De dois reais A gente solta Com facilidade Né Mas até parece Que aquelas de dor Não viram cem E você vai O cartão vai cair Na mesma situação Que a Soraya comentou Quer dizer Você precisa conhecer Se conhecer Perante esse endividamento Pra saber Não só Até onde você pode ir Mas também saber O que é que suporta isso Porque se você não tem Uma quantidade Que seja Necessária Pra suportar Aquilo que o cartão Vai te dizer Daqui a 30 dias Na dúvida Não faça Né Porque lá na frente Você vai ter um problema Né Tem consumos Que eles geram Mais custos Né Por exemplo Um carro Uma casa Você não compra Só um carro Você vai ter que pagar Pelo combustível Pela manutenção Muitas vezes As pessoas que não Estão acostumadas Em mexer Com algumas Algumas transações Algumas aquisições Elas perdem a noção Disso Que é o caso Do cartão de crédito Também Né Sim Como é a dica Que você dá Para as pessoas Que vocês Por favor Dão para as pessoas Que estão Perdidas Nessa situação A dica Do planejamento No coach A gente entende Que para chegar A um resultado Ideal Você primeiro Tem que ter o foco Que no caso Seria o foco Do carro O planejamento A ação Em alguns casos Que é pensar direitinho Esse planejamento É pensar direitinho Bom, esse carro Me custa tanto Eu tenho IPVA Eu tenho que alugar uma vaga Eu tenho que pagar o combustível Eu tenho que fazer um reparo Porque o carro Ele é utilizado Tem o reparo Aí também Tem os custos também Exato De placas Sim Toda a questão burocrática Né E as pessoas Elas pensam o que? No carro Quanto é a prestação? Esquecem muitas vezes Porque falta planejamento Principalmente A gente sabe que tem Os adventos da vida Que é um acidente Alguma coisa que pode acontecer também Que você fica Tem que ter um cuidado E de repente Uma reserva Justamente É porque o ideal É você sempre ter uma reserva Né? Pra poder contar com os imprevistos Talvez eu não possa trazer Tanta precisão Quanto o Eduardo Mas no coach A gente propõe ao cliente Que ele faça uma reserva De 12 meses Do valor que ele Que ele tem De despesa mensal Pra caso aconteça Pra caso acontecer alguma coisa Uma perda de emprego Um acidente Uma doença É um tempo Que seria razoável Pra ele se readequar E conseguir voltar A caminhar com a vida dele Da forma mais Correta Essa reserva Estaria onde? Essa reserva Pode estar Numa poupança Pode estar Num fundo de renda fixa Pode estar Num papel Como um CDB Que você Aplica Reaplica Enfim Ela pode estar Em algum tipo De imobilizado Que a gente chama Que você possa Lançar a mão dele Quando você tiver Esse imprevisto Quer dizer Não é conveniente Por exemplo Esse imobilizado Ser O seu próprio carro Uma casa Que você tenha Tido oportunidade De expor Pra ter comprado Porque a probabilidade De você demorar A vender E transformar Aquele bem Em recurso É muito maior Do que o seu dinheiro Físico Tivesse aplicado E você Simplesmente Ou pelo telefone Ou indo A tua agência Você poderia sacar Que é esse caso Esse dinheiro Que a gente precisa Pra de repente Uma situação difícil Aparecer E você tem Aqueles 12 meses Mas claro que Investimento Se você tem Uma sobra A mais Aí você faz O investimento É um plus Na verdade O que a gente Está falando aqui É você ter Uma retaguarda Uma poupança Para as emergências E essa poupança É bom Que ela esteja ali Guardada Aplicada Que você saiba Onde está E que o dia Espero que isso não aconteça Mas o dia que a emergência Acontecer Você vai lá E tem como dispor E não fica desprovido Isso, exato Perfeito A gente volta já Com mais espaço para mim Já estamos no último bloco Com o Passa Rápido Programa E quando é bom É assim mesmo Voa O assunto é interessante E eu quero já aproveitar Para agradecer A nossa parceira Fairos De semi-joias Eu estou usando hoje Um brinco Bem bonito Bem desenhado Tem o detalhe De uma pedra Aqui na pontinha Dá para ver Aqui olha o conjunto Como a pulseira Os anéis E eu fico muito feliz Com essa parceria Entre em contato com ela Nós temos Várias peças lindas Lindas para todos os gostos Clássicas Modernas E você com certeza Vai encontrar ali Peças bem interessantes Que vai fazer você Ainda mais bonita Bom A gente estava falando Estávamos falando aqui Sobre os cuidados Com a finança Pessoal E eu queria saber De vocês Uma questão Que é bem delicada Nessa área Empréstimos Que vocês não falaram A gente tem muita coisa Para falar Não tem tempo Para falar sobre tudo Mas essa questão De empréstimos Com o cuidado Que se deve ter Bom Preferencialmente Não pegue Mas caso não tenha O que ser feito Se estruturar Para pegar ele De forma consciente Que você possa pagar Por ele Eu acho que o principal A dica aqui como coach É entender a sua Possibilidade De pagar esse empréstimo Sem que você entre Numa nova dívida Com certeza o Eduardo Vai ter uma dica Muito mais aprofundada Sobre os empréstimos Do que eu É É Na verdade A indicação É Quando você vislumbra Um bem Aquele bem Tem um valor Né E Você pretende Adquiri-lo Né Ou fazendo Um financiamento Ou pagando Aquele bem A prazo Ou no cartão Né Tudo que a gente Comentou aqui Tente verificar Se aquele bem Ele é fundamental Para você Naquele momento Se não for Né Pegue o valor Daquele bem Divida esse valor Por um determinado Período Como se fosse Um período De financiamento Bancário Um bem De mil reais Você divide Em dez parcelas De cem Cem reais Para você Separa aqueles cem reais Né Em casa Ou numa poupança Quando chegar no final Que você tiver Os mil reais Vá lá Compre o seu bem À vista Sem juros Sem dependência De instituição financeira Tente se regrar Em manter Você mesmo Né Ser você mesmo O seu próprio financiador Né Esquecer um pouco Isso é interessante Olha o que diz aqui A palavra Provérbio 19,2 Não é bom Proceder sem refletir E peca Quem é precipitado Muitas vezes Essa emoção Boca oferece Para você Exato Alguém disse Que deu certo E aí você Sem pensar muito bem Na sua realidade Vai se precipitar Faz pela facilidade É Aí tira a tua página Você mesmo Se auto Prejudica Sim O que mais Vocês têm De dicas Para dar Para a gente Sobre essa questão Da finanças Pessoais Bom A questão maior É o autoconhecimento E está sempre alerta Para ele Você não pode achar Que você vai fazer Uma paninha um mês E que no mês seguinte Você não precisa Olhar ela novamente Você não precisa Estar atento A atenção Para o seu dinheiro Ela deve ser constante Porque é ele Que vai definir Coisas que você Vai poder fazer Materialmente Então a dica É ter atenção Constante Deixa eu perguntar Aqui para a Cristina Você conseguiu Fazer uma reserva Trabalhando Porque você é aposentada Que você falou Isso Trabalhando com artesanato Tem ajudado No teu assomento? Não, a preparação Para a aposentadoria Já foi essa parte Porque muitas pessoas Pensam que a aposentadoria Ah, depois de aposentado Eu vou viajar Não é isso O nosso salário Diminui Né, os nossos proventos Diminuem Então a gente tem que Se preparar para isso Né, então antes De eu realmente Pegar essa Esse dom Assim Para desenvolver Esse trabalho Para desenvolver Eu fui me preparando Comprando equipamento Quando eu ainda estava Ativa Porque apesar de você Trabalhar com recursos Que são recicláveis Também tem Outros materiais Que agregam Que tem o custo Tem tudo Tem custo Né, esses equipamentos Que eu utilizo De serra elétrica De todo esse material Eu fui adquirido Antes da minha aposentadoria Você foi se programando Planejando Eu fui me programando O que a gente está falando aqui Exatamente Sempre tem que se programar Que bacana Que exemplo prático Para as pessoas Que estão em casa É, aposentadoria Deixa eu aproveitar Tu falaste no intervalo Sobre a questão Da consultoria Então, gostaria de presentear Todos que estão nos assistindo Com uma sessão experimental Só vou pedir para Entrarem em contato Após o programa Em 48 horas Pelo WhatsApp Ou pelo e-mail Mandando e-mail Olha, vi vocês lá No Espaço Feminino Coloca aí o contato Ou na consultoria online Da Soraya Para a gente poder fazer Uma sessão experimental Onde você vai ter acesso A um pouco das técnicas de coaching Qual é o número do teu WhatsApp? 21-995-39-9593 E o e-mail já está aí para vocês Acho que vai ficar Olha, cuidado Quem mandar nas 48 horas A gente vai dar um jeito na agenda Eu vou ser a primeira a mandar esse WhatsApp Será um prazer Alguma consideração a mais? Olha, o resumo de que foi dito aqui É a palavra disciplina Seja disciplinado Não seja Deslumbrado Deslumbrado Que é ansioso, invejoso Porque isso também gera Sem dúvida Seja disciplinado Faça as coisas De uma forma Com calma Com tranquilidade Vai ver que isso faz toda a diferença Acho que o bacana também A gente falando de família Pessoas, indivíduos Conversarem antes Porque às vezes Você está muito emocionado Envolvido Numa situação Que a outra não está E aí você encontra um equilíbrio Mais clareza Exato E um exemplo prático para isso É que quem tem filhos E tem esse tipo de Assodamento E tal Essas características Elas passam para os filhos E serão consumidores Da mesma forma O que você quer? Eu acho interessante isso O que você quer ensinar? O que você quer que seus filhos sejam? Como é que você quer que sua família Seja construída? Muito importante essa reflexão Bom, terminou o nosso programa Quero agradecer a participação de todos Eduardo, Zidaya Obrigado Cristiana E também a Monique E claro, você que está em casa Continue aqui na Boas Novas Mas eu quero convidar a Monique Para vir para cá Para cantar o louvor Nascente de benção Só sei do que vem de ti O que desce do trono Onde os meus olhos Não se cansam de olhar Só sei do que vem de ti O que flui do seu coração O meu tesouro está distante do mundo em que estou Diante dos olhos que se amém Só para o trono do Senhor Vamos te buscar Pois sei que em ti encontrarei Uma nascente de amor Jorrando todas as bênçãos Sobre mim O que desce do trono do céu O que desce do trono do céu O que desce do que vem de ti O que desce do trono do céu O que desce do trono do céu Diante dos olhos que se abri Só para o plano, Senhor, rei Vamos te buscar Pois sei que em ti encontrarei Uma nascente de amor Jorrando as bênçãos sobre mim Você é a vida melhor pra mim Só sinto que vem de ti O que desce do trono Onde os meus olhos não se cansam de olhar Só sinto que vem de ti O que foi no seu coração O que desce do trono 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 Onde os meus olhos não se cansam de olhar Eu só sinto o que vem de Ti O que flui no seu coração E a gente de bênçãos vem de mim E a gente de bênçãos vem de mim